13 de agosto na casa do tesouro Tragam todos os dízimos a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês, benção sem medida Malacrias 3 verso 10 Meu nome é Natália e vivo na província de Tucumã, na Argentina Um dia meu ex-marido sugeriu que tentássemos refazer nosso casamento Ele comprou uma casa com espaço para abrir um salão de cabeleleiro Aceitei a proposta, embora isso significasse deixar minha residência e as responsabilidades que eu tinha na igreja Pouco a pouco os planos de meu ex-marido me afastaram da igreja e minha vida foi reduzida ao trabalho Por três anos sofri humilhação e desprezo por tentar viver em harmonia com os princípios bíblicos Durante esse período parei de congregar, porém apesar de não frequentar a igreja, senti a necessidade de permanecer fiel Portanto não parei de falar com Deus nem de separar o dízimo de tudo o que ganhei Como relacionamento com meu ex-marido se tornou insustentável, voltei para minha casa Onde o Senhor operaria um milagre que mudaria minha vida para sempre Em um sábado eu estava sozinha em casa Enquanto me preparava para dormir, coloquei um repelente espiral na tomada para afastar os mosquitos Depois de um tempo percebi que minha cama estava pegando fogo Senti que Deus estava me conduzindo em direção às escadas Naquele momento notei que a fumaça estava me afetando Sabia que estava prestes a perder a consciência Então orei a Deus e coloquei minha vida nas mãos dele O Senhor me livrou da morte naquela noite e sofri apenas queimaduras no braço Quando os bombeiros apagaram o fogo, todos os meus pertences haviam sido queimados até a cinza O fogo havia consumido tudo, exceto um saco plástico Naquela bolsa estava o dízimo que eu havia guardado por quatro anos Deus não apenas protegeu minha vida, mas o dízimo que reservou para si Isso me ensinou algumas lições 1. Deus protege seus filhos 2. O dízimo é tão importante para Deus que ele fez questão de protegê-lo 3. O melhor lugar para guardar o que pertence a Deus é na casa dele, não na minha O sistema de devolução de dízimos foi uma bênção ao povo judeu Do contrário, o Senhor não teria dado a eles Logo seria igualmente uma bênção aos que o observarem até os fins dos tempos Feliz sábado!